Vamos lá. Pode ir? Pode. Não, é isso. Você fez diferente. É só pra eu ver se você tá batendo. Pra eu ver se você tá batendo. Eu tenho que ficar. Você fica com a minha mãe. 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 Se o que eu for Por favor. Você fica com uma mãe por quê? Você fica com uma mãe. Você fica com uma mãe por ela. Tchau, tchau. 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 Tchau.